Um homem morreu após ser baleado no peito no município de Corrente, sul do estado do Piauí, ao vivo. Vamos falar com o repórter Danilo Eliezer. É que tem mais informações. Danilo, boa tarde, meu amigo. As informações com você, por favor. Oi, Beto. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Beto. Esse caso aconteceu no bairro Limoeiro, no município de Corrente, que fica no extremo sul do Piauí. Um jovem de apenas 22 anos de idade, identificado como Jaston, foi assassinado a tiros na noite de ontem. Nesse caso, a polícia foi acionada por volta das 7h20 da noite pelo irmão mais novo da vítima, informando que ele havia sido assassinado. A polícia, então, se deslocou até o local para iniciar as investigações e constatar o motivo da morte. Chegando lá, eles verificaram que o jovem havia sido acertado com dois tiros no tórax. De acordo com as informações que foram colhidas pelo local, pela polícia militar, esse jovem de 22 anos de idade, que foi identificado pelo nome de Jaston Rodrigues Santana, ele estava em casa quando dois homens chegaram em uma motocicleta e o chamaram. Quando ele saiu para fora para receber essas pessoas, ele acabou sendo alvejado com esses tiros. Além desses tiros, também foram tentados outros tiros contra ele. Foram pelo menos 10 tiros disparados. De acordo com a polícia militar do município, cerca de 11 munições deflagradas de uma pistola 9mm foi encontrada ali no local onde esse crime ocorreu. Como informei, ele foi assassinado em frente à própria residência quando ele saiu para atender essas duas pessoas. Ainda de acordo com as informações da polícia militar, foram dois homens em uma motocicleta. Um deles permaneceu na motocicleta e o outro desceu para que pudesse efetuar esses disparos. As especulações ocorrem que dão conta de que este jovem que foi assassinado, ele teria algum envolvimento com o tráfico de drogas. Com a venda de drogas, na verdade. Segundo informações, ele teria uma dívida com traficantes ali na região. Mas a nossa equipe entrou em contato com a polícia civil lá do município para acolher essas informações. E essas informações não foram confirmadas, Beto. De acordo com a polícia lá do município, o caso ainda está em investigação para poder constatar a real motivação da morte desse jovem. Ele chegou ainda a ser socorrido com vida e foi levado ao hospital lá do município de Corrente, mas já chegou ao hospital sem vida. A gente segue acompanhando as informações sobre o caso, Beto. E qualquer novidade eu trago aqui para você. Agora eu volto com você aí no estúdio. Certo, obrigado a você, viu, Danilo, pelas informações. Aqui na tela do pancadão, na tela do campeão, no balanço geral, diferente dos igual.